Vamos relaxar um pouquinho nesse episódio, eu vou fazer somente uma copa e vai estar ok. A propósito, eu utilizei o código de liberar a maior parte dos personagens para liberar o resto, porque, e até alguns que os requisitos são simplesmente um pouquinho demais, e eu não estou exatamente super interessado em alguns deles, são realmente absurdos se coletar. A propósito, incrível que o Zip é o personagem que você libera com a Mystic Melody do Hidden Palace, porque, caso vocês não saibam quem esse cara é aqui, ele é de um protótipo feito utilizando os gráficos do Hidden Palace, não passou da fase de protótipo, mas ele está aqui. Pulseman é completamente insano de se liberar, também a propósito, Silver simplesmente não tinha chegado na fase ainda, e Bomb também é realmente absurdo de se liberar. Eu não sei quem é você, continuo sem saber, alguém nos comentários provavelmente vai me dizer, mas enfim, vamos, mas é, ok, isso foi extremamente ali, peraí, por quê? Porque eu estava com um quest ali, ok, ok, tem, tem algo errado com os controles. Eu, mas é, deixa eu voltar aqui, peraí, peraí, eu selecionei o perfil errado de alguma maneira. Como exatamente isso aconteceu? Eu tenho a menóide? O que? Extra Info? O que está acontecendo com os controles aqui? Ok, isso é esquisito, tem algo extremamente esquisito acontecendo com os controles aqui. Ok, 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 tem Stick Dipped. Os controles estão errados, mas o quê? Peraí, deixa eu reiniciar. Deixa eu reiniciar Ringracers.ez, porque isso aqui está muito esquisito. Tipo, os controles deram tilt de repente e pararam de funcionar da maneira correta. Eu não sei o que eu fiz ali para causar isso, mas é um bug bizarro. Agora, se liga, o jogo não está nem detectando mais o meu controle. Apesar de eu estar com o DS4Windows, agora eu tirei o DS4Windows, agora eu abri ele de novo, e agora os controles estão funcionando. Tipo, eu não sei o que esse bendito jogo está fazendo para isso acontecer dessa maneira, mas tanto faz. Vamos terminar Genesis Camp aqui, que... Ok, é simplesmente um monte de fases mega também. Eu compreendo. Ah, isso provavelmente sugere que isso aqui vai ser bem tranquilo. Tipo, o Batocuco eu não sei se vai ser tipo... Ele está meio que médio ali, então eu não sei o quão bom ele será. Ah, quer saber? Isso significa que o drift dele vai ser melhor. Então, talvez isso funcione realmente bem para mim. Eu não tenho garantia se isso vai realmente funcionar tão bem para mim, mas, ok, quer saber? Aquele drift longo não foi bom. Quer saber? Isso aqui é basicamente feito para você ficar utilizando o drift o tempo inteiro. O que significa que eu posso ter pegado o personagem perfeito para isso, mas... Vamos lá, isso aqui é somente a primeira pista, e provavelmente todas vão ter cinco voltas ali, não é? As chances... Ah, qual é? A sacanagem ali é que eles colocam um item ali no meio. Isso basicamente força você a interromper o drift. Porque... Bom, para falar a verdade, não. Porque você pode simplesmente manter o botão pressionado para continuar utilizando anéis. O que é uma estratégia do jogo, mas, sei lá... Dependendo de como você utilizou os seus anéis, isso não é algo viável. O que realmente me incomoda. E, tipo, depende do personagem... Ah, ok, quer saber? Então faz. Eu não preciso ficar fazendo um min-maxing aqui sobre como eu estou fazendo tudo. Deixa eu simplesmente jogar o videogame. Porque, oh yeah, certamente eu serei pego por uma SPB aqui, não é? Eu estou simplesmente sentindo aqui... Oh, meu Deus, um retardatário. Isso genuinamente me deixa surpreso. Ah, quer saber? Aquele retardatário é um problema. Provavelmente. Agora o que eu estou pensando... Ou ele pode ser realmente útil me dando anéis ali. Ok, ok, eu estou em uma posição boa. Desde que eu não ultrapasse ele, tudo vai estar perfeito aqui para mim. Então, vamos lá. Ah, eu poderia ter feito isso melhor. Ah, tem alguém próximo de mim? Eu não sei, mas isso pouco importa, porque eu estou cheio da velocidade. Se eu tivesse batido naquele bumper, eu acho que eu teria completamente... Ah, eu teria perdido. Eu teria perdido a corrida e seria tão triste que chega a ser absurdo. Ok, Mega Starlight Zone. Eu me pergunto se, tipo, as fases Mega, algumas delas, tem um mapa idêntico e elas são simplesmente mais chatas do que as outras. Eu não sei. Eu realmente não sei. Eu só estou... Ok, é. Lembre-se. Lembre-se... De como os ventiladores te levam para frente. E a... Hum... Eu não sei. Isso aqui, tipo, está parecendo bem família... Não, é... É reduzido. É definitivamente reduzido comparado a de costume. O jogo queria que a gente fizesse uns drifts prolongados ali, só que eu acho que é evidente que tais drifts prolongados não eram exatamente a melhor coisa do mundo. Percebo também uma abundância bem grande de anéis aqui. Abundância maior do que de costume. Porque, tipo, uma coisa que eu reparei aqui em Ringracers é que em muito... Muitas pistas, os anéis não estão exatamente nas rotas mais normais que você utilizaria. Elas meio que forçam a você fazer uns drifts esquisitos. E, dependendo da situação, isso pode ser realmente ruim para você e te colocar numa situação impossível. Ah, eu não sei se é justo dizer isso. Mas, tanto faz. Eu estou, simplesmente, dilacerando essa pista com tranquilidade. Eu estou surpreso que eu não fui pego por uma SPB naquela outra pista. Hum... Isso me intriga. Porque, tipo, aquela missão de Kodakron Void... Tipo, como exatamente você faria ela? Tipo, você só pode fazer aquilo em Master? Porque isso é completamente insano. E eu acho que eu nem seria capaz de fazer aquilo, mas... Ok. Primeiras duas pistas se foram. Agora a gente tem as prisões. E aqui eu acredito que a coisa começa a complicar. Bom, não na prisão. Na fase de prisões em si, mas... Depois daqui, porque... E é, geralmente isso que sempre acontece. Será que isso vai ser... A versão demo do Masato Nakamura. Aquele... Ali é... Simplesmente algo feio demais nessa versão. Aquilo caiu na lava. Não há muito que eu possa fazer sobre isso. Gostei bastante do instrumento... Oh... Que basicamente... Oh, não! Isso foi bom. Secretamente. Misteriosamente bom. Ah... Yeah, instrumento que basicamente é um instrumento de Sonic Spinball ali. Utilizado na música do chefe. Caso você não tenha certeza. Mas então... É, isso é interessante. Ok. Mega Sandópolis... Hum... É certamente uma fase que tem uma estrutura mais... Castelo do Bowser. Nossa, mente. Que me lembra mais de... Oh! Super Circuit do que qualquer outra coisa. E a começar em primeiro lugar. Não é exatamente... Jesus! Por que a minha velocidade permanece insana? Eu não sei. Tome essa. Eu já estou em terceiro. Aqui. Será que eu já me recuperarei fácil? Eu não sei. Mas... Ok. Eu acho que é o Rubber Banding. Que está sendo realmente agressivo aqui. Acredito que é isso. Eu estou conseguindo tanta velocidade. Ok. Tudo bem. Agora simplesmente a gente segue em frente. Você poderia pegar uns rildouros. Ali se você realmente quisesse. Oh! Olha eu! Eu não tinha Drift ali. Foi por isso que isso foi tão lento ali. Ok. Eu compreendo. E eu estou em primeiro lugar. Será que eu seria ultrapassado? Eu não sei. Eu sei que eu posso pegar aquilo ali. Ok. Yeah. Isso é certamente uma fase que você poderia fazer Drift com anéis o tempo inteiro. Se não tivessem os itens. Tipo. Os itens te atrapalham tanto. Tem... Algo... Tem que ser alterado com relação a isso. Tipo. Yeah, yeah. Quebraria o design do jogo. Etc. Etc. Mas... Dá pra melhorar isso sem quebrar o design do jogo. Certamente. Só não foi suficientemente tentado. E... Vamos ver. Sei lá. Se pessoas forem suficientemente teimosas. Talvez isso dê algum resultado. Mas... Eu não sei. Ok. Eu vou tentar guardar esse boost de anéis. Vamos guardar esse boost de anéis até a última parte. Porque isso vai ser algo bom. Acredito. Ok. São os boosts mais longos. E agora a gente vai. E isso é completa moleza. Não tinha ninguém perto de mim. Não tinha ninguém perto de mim. Eu sinto que alguns desses tempos aqui que eu estou conseguindo... Provavelmente são medalhas de ouro. O que... É interessante, certamente. Ei, Aqualake. Oh. Isso aqui é basicamente... O equivalente de algumas das fases de praia. Ok. Tudo bem. Eu compreendo. O que aconteceu ali? Eu acho que eu estava aquaplanando. E isso acabou me matando? Rima não intencional. Ok. Tem um monte de painéis de velocidade ali. Sei não. Isso pode ser algo menos ideal pra mim. Especialmente consider... Ah. E é quando você está ali sobre a água. Os seus controles pioram. Especialmente quando você fica debaixo d'água. De repente... E os controles... Uau. 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 O que foi aquilo? O que os controles estavam fazendo ali? Eu não tenho mais remota ideia. Evidentemente era algo que não era bom. Ok. Quer saber? Eu aceito ficar em quarto aqui se isso acontecer. Ok. Quando está tudo assim, está de boa. Mas... Uau. Qual é? Sacanagem. Estou em quinto. Estou em quinto. Estou nem aí porque eu estou em quinto. Bom. E agora eu estou invencível. Uuuuh. E a... Estar invencível aqui não é exatamente a coisa mais legal do mundo? Uuuuh. Tipo, tem algo super errado como tudo acontece aqui. Tipo, vocês viram o que aconteceu ali? Os controles subaquáticos são um sério problema. Ok. Uuuuh. O que aconteceu ali? Espera aí. Eu estou em primeiro. Uuuuh. Qual era? Era para eu ter explodido aquele rival. Quer saber? Estou nem aí. Uuuuh. A última volta vai ser debaixo d'água. Isso não me deixa feliz. É uma bolha. Eu fui embolhado. Eu fui arremessado. Eu fui trucidado. E... Quer saber? Isso pode ser bom. Mas, hein? O que houve? E é o quê? Eu sabia que eu seria trucidado ali, mas... Uau. Sexto lugar? Mega Aqua. Oh. Map Mega Aqua. Eu tenho tantas dúvidas. Eu tenho tantas dúvidas. Tipo... Yeah. Eu não gosto dessa fase. Eu não gosto dessa fase. Como tem coisas que constantemente ficam te deixando mais devagar ali. E como... Isso foi estúpido profundamente. Agora eu vou ter que passar rápido por tudo. Que não é algo que eu quero. Oh. E eu não consigo nada ali. Urgh. E é basicamente as rotas aqui que é natural que você tome. Oh. Isso está sendo desastroso. Isso está sendo realmente desastroso de uma maneira poderosa. Ok. Vamos lá. Simplesmente seguindo em frente. Indo rápido e quicando. Ah. O jeito que os seus controles se alteram. O que que está acontecendo aqui? Eu não sei. Mas eu estou em quarto. Tipo... 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 Quer saber? Eu vou tentar brecar nas próximas vezes. Talvez... Brecar seja o ideal ali. Talvez. Ok. Ainda tem mais altas no futuro. Ah. Meu. Estou dizendo. Agora... Agora eu não exatamente preciso de anéis. Ah. Mesmo gastando anéis. A sua seleção. Ok. Isso é o que... Tipo... Eu gostaria que acontecesse na maioria do tempo. Mas não acontece na maioria do tempo. Triste. Mas... Ah. Ah. Ali não dava para eu me corrigir. Não dava para eu me corrigir sem cair. É. Tipo... Péssimo. Qual é, Knuckles? Isso foi completamente desnecessário. A propósito, eu vou ser a alt. Ah. Não sei como eu confundi as coisas dessa maneira. O que eu estou dizendo? Os controles debaixo d'água aqui são fora de controle. Oh. Quer saber? Isso... Pode me derrotar. Me derrotar completamente sem eu poder fazer muito sobre isso. Ah. Yeah. Ah. Está gigante vai me salvar aqui? Não. Simplesmente termino em quinto dessa vez. Ser atingido aqui nesse final é um problema. Ok. Primeira coisa a se fazer. Vamos não queimar a largada. Vamos passar aqui bem. E ver se eu consigo... Ok. Isso foi um bom início. Ok. Eu tenho que me adequar como... Ah. Sei lá. O Pato Cuco. Simples. Você perde tanto controle quando você é... Arremessado por molas. E eu não gosto disso. Eu realmente desgosto disso. Mas... Está valendo. Ok. Ah. Arl meio que tinha sido levado ali. Ok. Quer saber? Eu vou precisar de tentar me organizar. Ok. Ah. Aquilo funcionou. Aquilo funcionou. Isso é bom. Agora aqui simplesmente faz algo assim. Então... Boing. Tipo assim. E... Aquilo foi perfeito. Aquilo foi perfeito. Por acidente. Aquilo foi perfeito. Mas... Ok. Eu sei qual é o problema. O problema é que... Naturalmente você não consegue fazer drift. Quando você está sobre a água. É isso o que estava... Completamente acabando comigo ali. Isso não é exatamente algo... Natural. De se compensar. Aí eu basicamente fico tipo... Dependendo do minibus. Aqui quando... E ali. Eu não sei o que fazer naquela situação. Gostaria de saber. Pelo menos é legal você ver... A CPU sofrendo... Dos mesmos males que você sofreu. Tipo isso... Dá uma... Dá um ânimo extra. Exceto quando tudo se descontrola. Ok. Emerald... Tá preparado... Para me arruinar. Bolha... Bolha... Não é boa aqui. Mas... Oh yeah. Eu poderia ter... Chegado em primeiro ali. Mas eu não estou nem aí. Foi... Foi um rank A. E tudo foi preocupante mesmo assim. Quem era o meu rival? O Emerald era o meu rival. Quer saber? Tanto faz. Mega Marble... Eu não estou gostando deste level design. Eu extremamente não estou gostando deste level design. A propósito, não é... Esse remix... O remix... Que o... Ok. Low Art... Utilizou nos vídeos dele sobre a arte toda vez que ele falava sobre o Antoine. Quer saber? Combina... Extremamente. Mas... E é ok. Como chegar ali? Hã? Dessa maneira? E agora remissando ali? Oh! Aquele não foi um bom arremesso. Mas o resultado foi bom. Então... Eu aceito. Mega Flying Battery. Oh! Esse princípio já! A propósito. Flying Battery de Sonic Mania. Especificamente. Como... Vocês podem perceber. Meu! Fazer isso aqui começar... Dessa maneira. Pera aí. Eu fiquei... Profundamente em primeiro lugar ali. Ninguém sabia o que fazer ali. Ninguém sabia o que fazer. Mas... Ok. Quer saber? Isso é meio divertido. Ah... Isso é caótico. Ok. Realmente caótico. Mas eu tô conseguindo lidar. Uou! Uou! É bom você... Ok. De certas maneiras é bom. Mas eu não vou... Dizer... Ok. Isso aqui é provavelmente uma pista onde eu consegui medalha... De... Oh... Prata? Prata? Medalha de... Oh, não! E a medalha de... Oh, não! A minha favorita. Tão fácil ficar no descontrole aqui. Tão fácil ficar no descontrole. É tão fácil você ser ultrapassado ali. É algo. Isso aqui não é literalmente a mesma gimmick que existe em Wind Planet. É o Wind Planet o nome? Eu não tenho certeza, mas... Ok. Eu vi aquele booster existente ali, mas tipo... Seria uma boa ideia pegar aquele booster? Eu não sei. Eu vou simplesmente ir de um lado pro outro ali. Isso é uma pista que tipo... A CPU não consegue lidar simultaneamente com o vento, as gimmicks da paz e nem nada. Eu tô super adiantado aqui. E eu não sei se eu seria capturado ali a propósito. E é isso a melhor coisa a se fazer ali. Oh, assustador. Eu não sei como eu não estou sendo atingido por aquela Eggmark, mas... Oh, yeah! Eu tava me perguntando quando... O que aquela SPB tava fazendo? Boa pergunta. Quer saber? Tanto faz. Yeah. Eu imaginei que ao Arly, novamente, eu não procurei Puiu Puiu Tetris pra me certificar do que era correto ou não. Oh! Você caiu! Bem feito! Terminarei em primeiro... Não. Terminarei em terceiro, mas eu não poderia ligar menos para isso. A SPB simplesmente destruiu as minhas chances, mas eu não estou nem aí. Ok. Qual é o horror daqui mesmo? O horror é você perder os seus anéis no princípio e não coletar nenhum item. E a esse... Esse é o horror. Ok. Peão. Ok. Utilizar o peão da maneira correta aqui é o que você tem que fazer. E eu não sei como realmente fazer isso. Ok! Isso, tipo, é um teste de reflexos ali a propósito. Ah, vejamos. E aí, aqui eu sei que eu posso te atingir duas vezes rapidão. Perfeito. Ok. Agora aqui é que tudo perde o seu controle. Tão facilmente. E, tipo, você... Oh! Yes! Ok. Isso é realmente fácil de se fazer acidentalmente. Isso é tremendo. Ok. Agora eu só preciso alcançar a esmeralda. Ok. Eu preciso de um speed dash aqui. Eu me desacelerei demais ali. Oh, meu Deus! Valocuco, eu acho que você é um pouquinho rápido demais aqui de uma maneira preocupante. Ah, eu não gosto disso. Eu não gosto... Aquilo foi tão desconfortável. Tão desconfortável. Ok. Aqui, se eu simplesmente sair queimando anéis, como se não houvesse amanhã, eu consigo coletar a esmeralda facilmente. Ok, agora... Oh, yeah! Essa parte... O zigue-zague horrível. Fácil se esquecer desse zigue-zague horrível. Ok. Pegue itens. E a gente vence de boa. Ok. Quando você sabe o que fazer aqui, essa esmeralda é a mais fácil. Simplesmente... Eu não vou afirmar que é a mais fácil. Isso seria um pouquinho absurdo. Mas... Potencialmente... Eu não sei. Meu, eu tô um pouquinho tentado a fazer uma das Recycle Cups. Sabendo completamente que isso não é algo sábio de se fazer. Mas... Ok. E com isso... Oh, eu não terminei tudo ali, mas... Tanto faz. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo... Não, eu não. Eu vou... Quer saber? Isto é algo sábio. Porque eu não sei que tipo de terror eu vou encontrar nas próximas copas. Então, vamos simplesmente seguir em frente. Ei, olha, Frozen Knight. Uau. Eu acho que isso aqui é a primeira vez que eu vejo... Que ele é Grobo. Simplesmente... Peraí. Isso aqui não é o... Mapa do tipo de jogo... Corrida. Eu não me lembro. Pra ser perfeitamente honesto, mas... Quer saber? Tanto faz. Oh, isso... Pistas de 5. E ah, não. Isso aqui absolutamente é do modo Circuit. Especificamente. Que era um modo diferente do modo Race. E eu estou sendo meio detonado aqui. Oh, isso aqui vai ser... Um daqueles mapas, não é? Um daqueles... Oh, legal. Inútil. No qual todo mundo é tipo impulsionado. E todo... Olha. Estou dizendo. Todo mundo aqui simplesmente sendo perfeito da maneira mais absurda possivelmente imaginável. Mas... Ok. E é... Você solta o Drift sem tração no gelo... Ok. Não solte o Drift quando você está no gelo. Isso é uma lição importantíssima de se ter em mente. Assim como anéis são importantíssimos aqui. Porque... Olha só. Eu já estou... Basicamente acabando com o Knuckles. Ok. Você tem que fazer isso. E soltar o Drift depois. Ok. Eu não tinha aprendido que era isso que eu deveria ter feito. Mas agora eu sei. Tipo... O boost de anéis aqui é extremamente poderoso. E... Ok. Eu... Eu entendo agora. Eu entendo. Isso acaba fazendo essa fase ser extremamente divertida. Agora que eu estou pensando. Ok. Isso não foi bom. Aquilo não foi bom. Mas eu consegui velocidade mesmo assim. Porque eu... Por causa do meu ângulo. Ok. Está todo mundo preparado para acabar comigo ali. Mas eu dou um azar espetacular. Ok. Talvez algum item. Isso não era o que eu desejava. Mas... Eu... Chego em primeiro. Uh! E é por isso que personagens de alta velocidade são excelentes. Especialmente se tiverem mini turbos poderosos. Haha. Tremendo exemplo. Ok. Baron. Badlands. Yeah. Isso aqui vai ser tipo... Novamente... Pera aí. Não. Isso aqui é só... Yeah. Recycle Cup. Naturalmente com fases recicladas de... Isso foi péssimo. Só em Robo Blast 2. Isso... Faz sentido? Ok. Não. Isso aqui é de... Essa árbitro cat. Isso... É design familiar demais. Para não ser essa árbitro cat. Oh. Isso aqui não é... Hum. Não. Eu não sei se essa é a fase que eu estou imaginando. Mas... Oh. Viu? Quem estava ali? Eu não sei. Mas ver cair é... Ah. Eu não sei. Isso ao mesmo tempo parece... Extremamente familiar. Oh yeah. Definitivamente essa pista. Ok. Eu estava meio que confundindo ela com... Uma outra que tem um segmento mais complicado. Mas sei lá. Talvez isso... Seja uma fase que... Foi considerada no passado como... Uma das piores e... Eles alteraram o level design. Aqui de certa maneira. Ok. Para... Não ser tão impopular. Ok. Eu pensei que eu teria sido torcidado ali. Mas não aconteceu. Ah. Propósito. Nós vemos... Ah. Extremo equilíbrio. Aqui em tudo que está acontecendo. Quer saber? O Knuckles não é o meu rival. Então ele... Ok. E eu me lembro de cair ali muitas vezes. Ok. Você vai ficar gigante. Ok. Finalmente. Ele parou de ficar gigante. Isso é tremendo. Agora. Eu vou simplesmente... Ah. Atingi-lo com o Jaws. Oh. Aquilo tinha uma chance de ser tão engraçado. E eu ia dizer. Vocês não tem ideia. Mas eu acho que todo mundo... Tem a perfeita ideia. Tem algo sobre essa música que é bem Marvel vs Capcom. A propósito. Oh não. Hum. Não sei se eu posso passar por ali com completa velocidade. E anéis, etc. Dependendo do personagem. Isso parece algo que tem uma chance de ser possível. Mas eu não tenho certeza. Ok. Novamente. As primeiras duas razes foram simplesmente... Uma brisa. A partir da terceira. As coisas complicam um pouquinho mais. Ei. Maddle Match. Ah. Isso me dá... Ah. Trauma de ter sido atingido... Dezenas de vezes... Por snipers. Nessa bendita fase. Enquanto eu estava numa permanente desvantagem devido ao ping. Realmente incrível. Certamente. Enquanto que... Sei lá. Honestamente não sei o quão... Ok. Eu tenho que... O que eu faço pra chegar ali em cima? O que eu faço pra chegar ali em cima? Ah. Ok. Oh. Maddle Match. Ok. Primeira coisa que se fazer... Ah. Chegar naquela mola. Pegar tudo que tem ali em cima. Porque tipo... Isso... É literalmente... O level design de Maddle Match. Isso... É naturalmente... A única coisa que a gente realmente contaria ali. E é... Eu sabia que eu ia errar. Mas... Não faz. Ah. Oh. Ok. Isso foi simplesmente um peido cerebral. Eu tenho que ir pra cá. E agora eu subo pra cá. Atingo. Isso aqui. E eu chego... Aqui em cima. Oh. Dá uma quicada. Para garantir sucesso. Pimba. Pimba. Ah. Ok. Catapimba. Ok. Beleza. Eu simplesmente... Completamente tinha me esquecido do level design. Mas... Tudo bem. Honestamente. Isso era algo que eu fazia... Também quando eu jogava multiplayer. Então... Tudo bem. Tá escrito... Clunky... Alguma coisa ali. Mas... Clunky... Ahm... Peraí. Eu nem vi o nome dessa fase. Ei! Essa fase. Com... Essa música de Let's All League. Eu justamente estava imaginando que era estranho que essa fase não estava aqui. Porque tipo, eu acho que ela era uma das mais populares. Mas... Ah. Yeah. Aqui ela está. Deixada meio que por final. Quer saber? Ahm... Eu não sei o que eu fiz ali. Oh. Eu acho que está escrito Funk Beats ali. O que faz completo sentido. Meu, estou sendo demolido aqui. E eu não tenho certeza do porquê. Ahm... Hum. Ahm... Eu acho que eu simplesmente não estou sendo suficientemente agressivo aqui algumas vezes. Ok. Tudo bem. Oh yeah. Isso aqui também é uma fase de simplesmente utilizar constantemente os seus anéis. Ok. Molas servindo com uma tarde. Tipo, isso é algo importante. Isso foi uma bela maneira de... Quê? Aquilo não foi out of bounds. Aquilo não poderia ter sido menos out of bounds do que foi. Mas o jogo disse... Ahm... Não. Você deslizou para fora do mapa completamente ali. Peraí. Isso é o que eu precisava. Isso é o que eu precisava. Especialmente... Ok. Chance de todo mundo ali... Bem diminuída. Meu, você vai tão rápido aqui. Ahm... Absurdamente rápido. Ok. E agora... Ahm... Peão. Nada bom. Ok. Deixa eu me arremessar para cá então. Me atinjo. Porque isso é algo que pode acontecer. Eu acredito que eu chegaria em primeiro com facilidade se não fosse este acontecimento. Oh... Aquilo foi tão triste. Mas... Ok, né? Ahm... Vamos em frente com calma. Isso não é verdade. Não há nenhum espaço para calma nesta fase. Não tem nada calmo nesta fase. Isso aqui é frenético e cheio de anéis e absurdos dessa natureza. Eu pensei que eu teria mantido a minha velocidade, mas ok. Eu aceito a sua discórdia bem naturalmente aqui. Ahm... Qual... Será que existe uma maneira de eu simplesmente passar por ali de uma maneira melhor? Eu não tenho certeza. Aquilo foi sorte. Aquilo foi sorte que me deixou firmemente em primeiro ali. Ok. Como conseguir o grande boost aqui? Tipo, combinar os dois. Ok. Eu não sei se é possível. Eu... Realmente eu acho que aquilo não é muito possível. A melhor coisa ali é se arremessar violentamente. Porque isso... Boost extra é algo que você... Isso é comédia alta. Ok. Yeah, já pode. Ok. O que eu devo fazer aqui realmente... Tô dizendo. O problema continua acontecendo. Ok. Pelo menos com isso eu vou conseguir um dos atalhos. Que é esse atalho. Exceto que ele quebrou. Deixa pra lá. Eu acho que é a melhor coisa a dizer sobre isso. Eu trucidei alguém. Legal. Ok. Quarto... Ok. A gente vai indo. Meu! Tá todo mundo indo rápido. Quer saber? Eu vou manter os tênis de velocidade. E agora a gente pega esse atalho. Então nós temos a... Chances que não foram tão melhoradas assim no fim das contas. Mas agora com o poder de velocidade... Eu estava com tanto medo do jogo ter travado. Vocês não têm ideia. Ok. Terceiro lugar. Plenamente aceitável. Não sei o que eu poderia ter feito de melhor ali. Mas quer saber? Aceitável. Uh! Eu tô empatado com o Egg Robo. Ok. Preocupante. Ei! Olha! A Blue Mountain original. Isso aqui não é exatamente a fase que era tipo toda ferrada e bugada e com potencialmente chance de corromper o seu save. Vagamente me lembro de algo assim. Mas vagamente o suficiente para não ter certeza. Ok. Vamos em frente aqui. Hum! Cassabase parece uma fase que altamente favorece personagens como o Mecha Sonic. Isso parece perfeito para mim. Eu não gosto dos obstáculos no meio do caminho, no entanto. Yeah! Ok. Egg Robo. Eu estou te vendo. Ok. E a grande boost ali parece que é algo tremendo aqui. Mas tipo, você tão violentamente vai quicando de um lado para o outro ali que, sei lá, a chance dele me ultrapassar parece equivalente à minha chance de ultrapassá-lo. Então eu não sei. Extremamente não sei. Gostaria de saber, mas eu não sei. Ok. Utilizar anéis. Espera aí. Eu estou segundo. Oh! Porque Tails Doll... Oh! Isso não é bom. Isso não é bom. Isso não é bom. Especialmente considerando que isso aqui é a última curva. Mas... Eu fiquei... Oh! Qual é? São só três rotas. Ok. Mas eu tenho que ultrapassar... Ok. Eu vou ultrapassar com facilidade desde que o Knuckles não... Ok. Ele nem teve... Desde que o Knuckles não me embolhasse. Era isso o que eu ia dizer ali. E... Bom, acho que não foi o Knuckles que me embolhou ali, mas... Ok. Grande vitória. Grande vitória garantida por itens. Oh, peraí. Yeah! Knuckles ultrapassou o Egg Robo. Obrigado. Isso aqui foi um trabalho em equipe verdadeiro. Isso aqui foi um trabalho em equipe verdadeiro. Ok. Agora as minhas chances melhoraram definitivamente. Qual vai ser a esmeralda... que a gente encontrará neste lugar? Se sequer terá uma esmeralda. Tremendo momento... Tremendo momento... Oh-oh... Acontecendo... Neste momento. Ok, ué! Não! Quer saber? Aquilo foi punição. Porque eu genuinamente estava considerando a fazer uma referência aos Teletubbies. E eu mereço isso. Mesmo não vocalizando o que eu disse... Mas, hein? Ok. Segura pra frente. Você precisa segurar pra frente. É importante. Olha qual é. Ei! Interessante transformar a fase do Armor do Armadillo numa fase dessas aqui, mas... Tudo bem. Ficou bom. Angel Arrow... Isso... Parece preocupante. A propósito, isso aqui definitivamente é uma referência a Evangelion. Ok. Oh, yeah! Com música... Espera aí. Será que isso é música de Evangelion? Quer saber? Tanto faz. Não vou me preocupar. Eu vou somente... Oh! Aquilo... Ah... Hum... Isso parece realmente familiar pra mim como algo existente em... Splash Woman? Eu acho que é aquela Splash Woman ali. Ok. Ah... Tanto faz. Vamos. Ih! Yep! Yep! Sim, eu tô completamente entendendo tudo o que está acontecendo aqui. que é um negócio mágico. Ok. Tem um monte de molas e etc. Não! Tava literalmente dizendo... Danger! Will Robinson? Espera aí. Será que eu consigo... Não, eu não consigo velocidade suficiente ali. Ah, tá ruim. Tá ruim. Tá bem ruim. E piorando a cada instante. Ok. Talvez se eu conseguir alguns mega itens poderosos aqui, tudo dê certo. Propósito, isso parece, sei lá, o oposto. De certas maneiras... Eu não reagi, mas eu estou invencível. Ok. Vamos ver se eu consigo compensar a partir dessa invencibilidade. Ok. Isso não é uma maneira de compens... Eu não sei. Ok. Que não foi preocupante. Mas está valendo. Ok. Poderia ter pego o atalho. Aquele seria um bom atalho. Um atalho que meio que me lembra de F-Zero 99, mas um atalho de qualquer maneira. Ok. Oh, não! Eu pensei que estava ok, mas não estava. Ah, vamos ver. Vamos seguir por aqui. Vamos seguir... Yeah. Vamos seguir em frente aqui. Eu fiz boas escolhas. Que permaneceram... Oh, não! As escolhas foram boas até elas não serem. Mas ok. Mega boost... Oh, qual eu? Fui empurrado ali. Completamente destruindo o boost excelente que eu teria. Oh, não! Eu brequei ali acidentalmente. Vocês sabem por que eu brequei acidentalmente. Ok. Quer saber? Teus all, tome a vitória. Eu não reclamarei. Ok. Agora... O quê? O que vai ser isso? Oh! É só... Literalmente a primeira pista. Huh. Ok. Quer saber? Eu aceito. Obrigado, jogo, por ter um pouquinho de misericórdia nesse aspecto. Oh, qual é? Aquilo poderia ter sido super bom, mas não foi. Mas tudo bem. Ok. Agora a esmeralda vai colidir aqui. Fantástico. E está tudo indo bem. Será que eu vou conseguir fazer isso aqui de primeira? Realmente gostaria. Oh, peraí. Pimba! E catapim... Ah! Hum! Aquilo não foi inteligente da minha parte. Eu sabia que aquilo ia acontecer, mas... Não agi da uma maneira inteligente. Ok? Oh! Não foi ideal. Mas desde que... Ok. Beleza. Ideal ou não, você vai levar um tubarão. Mais do que um, talvez. Oh, yeah! E agora... Vejamos. Isso não foi bom. Nah! Quase. E tem algumas fases que, tipo... Seriam melhores se você fosse um pouquinho mais lento. Ok. Ok. Oh! Isso foi perfeito! Isso foi simplesmente... Ideal. Ok. Vamos ver se eu consigo... Uh! Ah! Uma bela tentativa. Mas o jogo decide... Fazer algo terrível ali. Ok. Uh! Uh! Isso é bom. O que houve ali? Eu não sei. Eu não sei o que houve ali, mas não foi legal. Ok. Eu tenho que dar uma pancada tripla. E a possibilidade aparece diante de mim. Eu errei tudo! Pancada tripla de bananas? Eu completamente errei a pancada tripla de bananas também. Isso não parece algo que vai dar frutos. Ok. Isso foi bom. Mas... Yeah, ok. Jogo... Uma pancada tripla aqui seria... Algo que não ocorreu. E... A gente já está no final. Ok. Bulls. Absurdo. Que não alcança a esmeralda. E... O tubarão. Ok. Nah. Nah. Isso... Isso se foi. Eu acho que isso está sendo pior do que a última tentativa que eu tive de fazer isso aqui. Mas... Ok. Rápido. Um, dois. Yeah. Ok. Isso foi bom. Ok. Aquilo não foi, no entanto. Ok. Vamos ver se eu consigo... Não. Deixa eu falar. Vamos ver se eu consigo algo melhor aqui. Ah. Isso poderia ter sido muito melhor. Isso poderia ter sido muito melhor. Eu tentei ser espertinho demais ali e não deu certo. Ok. Isso é altamente preocupante. Ok. Seria mais se eu estivesse com um personagem mais leve. Ok. Grande velocidade e... Bananas. Oh. Longe demais. Foi uma bela tentativa. Mas... Oh. Pera aí. Bimba. Ótimo, ótimo, ótimo. Estava sem anéis, mas... Ótimo. Ok. Ah. Esmeralda definitivamente nefada aqui. Quer saber? A Esmeralda deveria começar nefada. Se fosse isso, seria uma maneira mais aceitável de você fazer isso aqui. Mas quer saber? Tá tudo ok. Três tentativas foi aí. Tudo bem. Tipo... Meu, tô surpreso. Isso aqui foi menos que 50 minutos. Essas duas copas. Quer dizer, eu sei que o Mecha Sonic é ótimo e etc. E é o meu main. E eu sei utilizar ele. Mas mesmo assim, isso foi tão limpo que me deixa realmente surpreso. Se eu tivesse feito dois retrais ali, eu não conseguiria Rank S a propósito. E eu consegui uma quantidade de coisa ali. Ok. Agora, com isso, eu acho que vale a pena eu demonstrar o Time Attack de Vermilhão Vessel que eu consegui ali. E a replay do melhor tempo. Ok, isso é realmente o melhor tempo que eu tive aqui. Tipo, eu simplesmente fiz isso aqui sem me esforçar muito. É meio incrível que eu consegui tempo suficiente, ser rápido o suficiente pra conseguir patina aqui. Tipo, como vocês podem perceber, esse gameplay está longe de ser perfeito. Muito longe de ser perfeito, mas aparentemente isso aqui é medalha de platina. Enquanto isso, sei lá, eu imagino que eu poderia ficar horas em Robotnik Coaster sem conseguir o tempo de platina. Mas, sei lá, vai ver, com o personagem 1x1 eu conseguiria. Eu não tenho a menor ideia. Dicas de Time Attack seriam bem-vindas nesse caso. Sim, bem que em Robotnik Coaster eu tentei com personagens pesados, talvez. Personagens realmente leves. Tem uma grande vantagem ali, considerando que aquela é uma fase que é só curvas e curvas e curvas e curvas. E curvas e curvas e curvas e curvas. Ah, essa fase também é curvas e curvas e curvas, mas tipo, tem umas retas que simplesmente permitem que o Mecha Sonic domine aqui, como vocês podem perceber. E, novamente, isso está muito longe de ser perfeito aqui, mas eu estou simplesmente conseguindo platina com facilidade. Tipo, batendo em lugares, eu nunca realmente dominei como fazer essa curva especificamente. Tipo, vocês viram ali, aquilo foi uma curva realmente lenta. É difícil você julgar realmente. Quer saber? Eu acho que essa reta especificamente faz eu poupar tanto tempo, considerando o boost de aura ali que eu consegui. E aqui eu nem peguei a velocidade ali, como vocês puderam perceber. E isso é uma medalha de platina, aparentemente. O que me surpreende muito.